Fala galera, beleza? É a Kadir aqui do canal Outbanks do Figures trazendo mais um unboxing pra vocês, tá? Dessas vezes a gente vai mostrar aqui as catanas aqui de Demon Slayer, tá? A gente pediu algumas pra loja, tá? Elas tem mais ou menos aí 10cm, vocês podem deixar aí na frente da figura de vocês, essa é da marca F-Toys. Cada uma aí tem 10cm, como eu disse antes, elas vêm com uma cartinha, tá? Do personagem, tem várias versões, tá? Vou mostrar aqui, a gente vai abrir aqui e mostrar pra vocês, tá? Quando o cliente escolhe, inevitavelmente a gente tem que abrir embaixo aqui, pra ver qual que vem, porque ela vem avulsa, tá? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vem, tá? É uma caixa, que vem várias unidades, ó, ficaria mais ou menos assim, ó, ficaria mais ou menos assim, a caixa aí com 12, tá? Aí o cliente pega e escolhe e abre aqui em cima mesmo, tá? Só que se eu enviar sem abrir, não tem como saber quais que tem, tá? Tem vários modelos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, então são 10 modelos, tá? Tem o Tanjiro, da Nezuko, do Rengoku, da Shinobu e da Kanao, tá? Tem outros modelos também de outros personagens, tá? Do Demon Slayer, mas esse aqui é do lote que a gente pegou, tá? A gente tem 3 aqui, a pronta entrega, enquanto... Não sei se quando vocês forem comprar na Lory ou esse Bitsa EC, todas ainda vão estar disponíveis, tá? Mas eu tenho 1 do Rengoku, 1 do Tanjiro e 1 da Shinobu, tá? Como ela já vem aberta, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Então quem quiser estar adquirindo elas, tá saindo aí por 140 reais cada uma, beleza, galera? Então, bora lá pro unboxing. As espadinhas, as espadinhas, as katanas que sobraram aqui, tá? Que estão para estoque, lembrando aí, tá saindo, acho que 140 cada uma. A do Yu Ditador, como eu já abri pra mostrar no Reels uma vez pra vocês, tá? Eu já vou montar ela aqui de novo. Como é que funciona, tá? Ela vem 3 pedacinhos aqui do suporte da katana. A katana, bainha, tá? E uma fotinha do personagem com o protetor aqui atrás, tá, galera? Eu vou mostrar um pouco das outras que a gente tem aqui, mas a gente tem vários outros modelos, tá? Eu vou mostrar aqui da Shinobu primeiro, ó. Vem com a katana dela aí, partidinha ali tudo certinho. Muito massa. E aqui temos aqui em estoque ainda do Rengoku. Ó, essa daqui é a foto dele, fica de ladinho assim, ó. Ó, tá? A espada aqui, ó, muito bem feita, tá? Tem 10 centímetros aí. Vou colocar aqui atrás aqui. Mas vamos montar aqui a do Tanjiro, ó. Tá? Coloca aqui esse pedaço aqui. O outro já estava previamente encaixado. Pego. Coloquei. Essa parte de trás aqui é onde vai a fotinho dele, tá? Você pode deixar aí na frente de um grandista, tá? Caso você tenha uma figura grandista ou até outro modelo aí do Tanjiro, tá? Ahn... Vou colocar aqui. Cego é foda. 10 a 0 pra... Pra fotinho. Sem óculos é brabo, né? Ó. Coloquei aqui, então. Aí. A bainha a gente coloca na parte de... Cara, eu acho que é o contrário, na verdade. Vamos ver. A bainha eu vou colocar aqui na parte de trás. É, tá certo, ó. E a katana aqui na parte da frente. Mas é pra enfeitar mesmo, tá, galera? Aqui a katana dele, ó. Olha como fica massa demais isso aqui. Então. A marca, se eu não me engano... Deixa eu pegar a caixa aqui. É a F-Toyce, tá? Esse produto aqui é licenciado, tá? 100% original. Tá? Tem de outros personagens também. F-Toyce. Desse set aqui a gente tem... Ahn... Espada do Tanjiro, tá? Ela pegando fogo. E ela normal... E ela normal... Tem o... O bambuzinho na boca da Nezuko. Tem a do Hengoku. Tem a da Shinobu e da Kanau, tá? Mas... Tem de outros modelos também. É desse set aqui que são essas cinco. Mas... Tem... Tem de outros personagens. Tem outro set que tem do Tomioka, Zenitsu e... E Nosuke, tá? Mas esse set aqui são essas aqui. O que muda dos modelos é... Fotinho, tá? Nesse caso aqui do Tanjiro. O com a outra foto, a espada... Essa foto aqui é a espada normal. A katana normal. E essa daqui é a Linshamas, tá? Todas estão disponíveis aqui na loja. Tá saindo 140 cada. O que temos é a pronta entrega. Essas aqui que vocês estão vendo. Tanjiro, Hengoku e Shinobu, tá? Então, pra reservar, é só chamar a gente no Zap. O link tá na descrição do vídeo. Pra ver nosso catálogo completo de Demon Slayer, é só chamar a gente no WhatsApp. O link também tá na descrição aqui. E não esquece de se inscrever no canal, tá, galera? Deixar o like e comentar do que achou, tá? Muito massa isso daqui pra coleção. É uma alternativa barata. Caso você já tenha figura, fica muito legal colocar assim do lado exposta, tá? Muito massa. A espada é de plástico, tá? Pra quem tem a dúvida, apesar de ser a fura. Bem pontudinha aí, tá? Tem que virar aqui pra conseguir enxergar o negócio meio ceguinho. Aí. Então é isso aí, galera. Valeu, falou! Tchau! Tchau!